Pessoal, eu só quero lembrar pra vocês que a gente tá fazendo ali, se você quiser concorrer, né, antes do lançamento do God of War Ragnarok, a gente tá fazendo aí, né, uma chamadinha pra vocês participarem, tá? Então eu vou deixar o link aí na descrição, só você seguir as regras ali e você vai tá concorrendo ao God of War Ragnarok, beleza? Então clica aí embaixo pra você dar uma olhada. Eu particularmente, eu não entendi ainda o porquê que esse jogo não tá num hype extremamente alto como ele deveria. Pois é, agora nós tivemos aí um mini teaser de um minuto do jogo chamado Oolong Fallen Dynasty, que é um jogo desenvolvido pela Team Ninja, que é ali uma das criadoras do Nioh. Mas não só isso, porque um tempo atrás nós tivemos a notícia que um dos criadores, e não é um criador qualquer não, um carinha que tava ali no projeto não, era o produtor, tá? Um dos produtores de Bloodborne, chamado Masaki Imaguá, ele se juntou à Team Ninja e agora ele tá participando desse projeto. Ou seja, a gente tem alguém do topo ali do desenvolvimento do Bloodborne participando do projeto desse jogo. Pra mim era um motivo de ser uma hype absurda, e não tá essa hype toda. Mas eu vou tentar falar aqui com vocês e vamos ver se a galera é hype, beleza? Porque, cara, o produtor é o cara responsável ali por averiguar, olhar todo o projeto, observar todo o projeto do jogo. Então é um cara que realmente tá ali em cima no desenvolvimento, tá? Eu vou deixar o teaser do jogo rolando pra vocês verem a gameplay um pouquinho, e depois a gente vai discutir sobre ele, sobre quem tá por trás além do produtor, E por que que esse projeto, esse jogo, pode ser um dos melhores seus likes já criado, véi? Fácil, tá? Então, sem mais delonga, vai aí pro teaser, e depois vamos pro vídeo. Fácil, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.